nesse vídeo eu vou mostrar como filetar é a caixa d'água que a caixa aqui é a estrutura da caixa só para mostrar esse desenho então quero filetar essa caixa d'água vou apagar a estrutura vou vir na onde que é só antes seleciona todo o desenho vou colocar um ponto 6 vou dar um enter mais um enter ainda mais um enter para confirmar vou dar um CTRL Z vou fazer de novo Solid PILIT seleciono todo o desenho vou estar colocando I vou dar um enter mais um enter opa foi bastante foi muito vou dar mais um enter tá vendo passou então vou dar um CTRL Z começa para praticar mesmo vou vir de novo Solid aqui PILIT vou selecionar todo o desenho vou colocar um ponto zero vamos ver quanto vai dar mais um enter mais um enter foi bastante vou voltar aqui seleciona vou colocar 0.5 vou dar um enter mais um enter ainda foi bastante clica aqui dá mais um enter mais um enter mesmo assim ainda foi bastante vou dar um CTRL Z vou vir em Solid PILIT seleciono vou colocar 0.20 coloca 20 dá um enter mais um enter ficou legal ficou uma rotacionada tá vendo aí eu venho aqui ó na estrutura ativo ela o desenho ficou mais bonitinho ó eu venho vou habilitar aqui é laje veiral ó tá vendo escada base e terreno 1 terreno 2 cano piso portão portas piso 2 eletrônica cana lisas aqui só mostrar o desenho por dentro dos armários, vidros, composte também, caixa da água finetada, está vendo, uma rotacionada, vou aumentar aqui o tamanho para vocês poderem ver o desenho por dentro, vou colocar aqui parede 2, cadê, 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 aqui, 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 eu vou colocar aqui o graphiap, amarelinho, cortinho, desenho, e vai dar uma rotacionada aqui, Vou estar ativando a parede, a decoração, a parede, a parede, vou colocar aqui, a parede, a parede, a parede, a parede, o número 2, cada linha, aqui, o forco, no chão, o forco, no chão, o forco, no chão, o o ao ouro, vou dar uma potacionada, como vocês podem ver, olha lá, a caixa da água está lá, vou montar aqui um pouquinho junto, e aqui, vou botar rotacionado, nesse vídeo eu mostrei como fazer o Filet, o Fileter e o Pumbly, na verdade eu desenho e o Pumbly foi ser filetado vou pausar um pouquinho o vídeo, acabando o desenho eu coloquei aqui para renderização, o Port está aqui, Reflex, tudo bonitinho, dando Reflex e mostrei ali o Rock Triambal, vou rotacionar só para mostrar a caixa d'água que a gente acabou de fazer eu coloquei o Filet e o Pumbly, vou deixar em 2 mesmo então eu vou colocar o Pumbly, vou deixar em 2 mesmo vou deixar em 2 mesmo, vou deixar o Dark Triambal em 2 aqui, todas as estruturas, vou abrir aqui, deixa eu pausar o vídeo até resolver.